Canal Pop Canal Pop, Pop Flam É do povo, é da paz Pra dizer e se expressar Pra dizer e se expressar Olá amigos, nós estamos aqui novamente com o nosso programa TV Pop Flam Segunda parte sobre filosofia e religião com o nosso amigo Hércules Fontana E ele vai falar sobre direito e dever Hércules, qual a diferença entre ciência e religião? Ciência e religião A ciência É a religião Que foi descoberta E a religião é a ciência Que não foi descoberta Fiz um jogo de palavras, né? Ou seja, toda a religião Ela tem a ciência dentro dela Porque a religião é a ligação com Deus Deus é a ciência Então toda a A religião tem a ciência dentro dela Só que a ciência não está descoberta O homem não tem consciência da ciência que está aí dentro Então ele cultua como uma religião Como uma mitologia Como um mito Como uma superstição Uma coisa assim Mas a ciência está ali dentro Ela tem que ser depurada Então toda a ciência que nós temos hoje Ciência tecnológica De universidade Ela veio de onde? Veio da religião Se você olhar aí há 200, 300 anos atrás 400 anos atrás Não existia ciência nenhuma Aí surgiu com o renascimento Veio um Um mundo de conhecimento A humanidade se efervesceu com o conhecimento Que renasceu todo Os escritos antigos Vieram tudo à tona Que a igreja segurava Não deixava Que era o paganismo Segurava um pouco Só podia trabalhar com bíblia Com bíblia E com o ensinamento de igreja Então veio todo aquele ensinamento Não aprovado pela igreja E renasceu Foi o renascimento As artes A música E também o conhecimento religioso O conhecimento de chazinho De curanderismo De magia E quando veio a Isso tudo era religião Chegou na idade Na idade Moderna contemporânea Os camaradas começaram a estudar E começaram a depurar Limpar isso Peneirar Tirar o que não prestava E segurar o que prestava O que prestava Virou ciência Então são os nossos cientistas Os pais da ciência Que se estuda hoje na universidade Coisa de 200 anos 300 anos atrás Descartes Sei lá Lavazier Pascal Números Eu nem vou falar Porque são tantos nomes Mas é tudo de um período Curto período de tempo De 1800 e alguma coisa Até 1900 E toda essa ciência Veio de onde? Veio das religiões Das coisas antigas Que eles depuraram Peneiraram Tiraram a superstição De cima da religião Tiraram as mitologias E se transformou em ciência As artes Também foram depuradas E foram criadas Normalizar as técnicas Então veio a escultura A pintura Veio tudo isso Uma pergunta Existe a falsa religião E a falsa ciência? Existe falsa religião Existe falsa ciência Como assim? Porque a falsa religião Aí nós temos que entrar No conceito de religião É ligação com Deus Mas o homem Eu disse no programa anterior Que o homem natural Ele é politeísta O homem O monoteísta Ele tem que ser Um homem renascido Ele tem que morrer Como homem natural E renascer como um homem Inteligente Um homem racional É deixar a vontade dele Jogar a vontade dele fora E voltar com a vontade de Deus Então A religião Que cultua a vontade do homem Ela é falsa Mesmo ela sendo cristã Sendo budista Se ela O título que ela quiser ter Evangelica O título que ela quiser Se ela Trabalha com a vontade do homem O homem quer se satisfazer Na religião Ela é falsa Porque a verdadeira religião É aquela Em que tem que satisfazer A vontade de Deus Que é o primeiro mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas E a ciência Idem Hoje nós temos Muita ciência Você tem um laboratório Tem um cientista Um grupo Uma equipe Mas sempre tem um vaidoso Tem uma equipe competindo Você acha que lá No laboratório É tudo anjinho Tudo gente bonitinha Não É uma universidade Brigando com a outra No tempo da guerra fria De união soviética Ela tinha nível político De quem descobrisse Alguma coisa Primeiro científica Entre união soviética E entre Estados Unidos Estava na frente Cientificamente Então era uma briga Inclusive política No negócio Internamente Entre um e outro Uma universidade E outra Tem brigas Porque quem vai descobrir Aquilo A cura do câncer Do câncer disso Quem vai descobrir primeiro Aí um se aperfeiçoa No câncer disso O outro se aperfeiçoa No câncer daquilo E vão brigando Aí não brigam Porque se especializaram Mas não numa doença Ah Aí tem outro Que está com a doença Ah também Outro também Com a doença Ah E eles ficam brigando Espionam o trabalho Do outro Roubam a matéria E quando alguém Chega numa conclusão Sempre tem um midiático Tem um que vai na mídia Fazer uma propaganda De uma coisa Que não é verdadeira Não está concluída Está pela metade Ainda não foi aprovada Não está comprovada E o cara já está vendendo Então é muito comum Se ver na televisão Que a NASA viu isso Que a NASA descobriu aquilo É tudo mídia Tudo mídia Tudo falsa ciência Porque não descobriu nada Porque não tem como descobrir NASA por exemplo Lá no universo sem fim Descobriu um planeta Parecido com a Terra Quando eles falam Uma coisa dessa A gente entende Que é um planeta Parecido com a Terra Com o mar Com floresta Com o continente Inclusive eu já vi Até uma foto Mas não tem nada disso Como é que eles vão saber Se tem floresta Se tem água Se não tem Se ele só trabalha Com ondas eletromagnéticas Com cor Com luz Eles pegam Os radares Os telescópios São Radiotelescópios Eles pegam os sinais De Transforma imagens De vibrações Pega as vibrações Os sinais de luz E joga para o computador Cada computador joga A corda luz Aí aquela imagem Que ele vê Ele diz Que é isso Que é aquilo Mudando o assunto Vem cá Fale de monoteísmo Politeísmo Pois é Então Os deuses Existe de ver O homem natural Ele é politeísta Não tem esse negócio De monote Porque estou no ocidente Que é cristianismo Tem essa conversa não A igreja cristã Está cheia de politeísta Gente que adora O deus carro Gente que adora O deus dinheiro Gente que adora O deus luxo Vaidade Gente que adora A beleza E o deus monoteísta Quando ele sai da igreja Fecha logo a igreja Para o deus não sair de lá Que eu vou para o meu outro deus Vou para o shopping Para o meu deus shopping Então isso é politeísmo Futebol A cachaça A música A farra Não é que seja proibido Você ver futebol Música Se vestir bem Não é proibido Mas você não pode endeluzar Não pode idolatrar essas coisas Porque em primeiro lugar É o primeiro mandamento É deus Deus em primeiro lugar E quando você fala em deus Você está falando em renúncia Em perdão Lembra da primeira entrevista? Verdade Tudo em O homem não consegue Chegar Não consegue saber o que é verdade Deus não consegue O homem Não consegue fazer justiça Porque justiça é coisa de Deus O homem não consegue saber a verdade Porque a verdade é coisa de Deus O homem não consegue A felicidade plena Porque a alegria A alegria é coisa de Deus Então Deus dá isso para a gente Então você tem momentos de alegria Você tem momentos de felicidade Você tem momentos de lucidez De visão de verdade Mínimos A pessoa muito iluminada Muito iluminada na Terra É o mínimo Que ele pega de verdade É o mínimo É o nada Para você O que é o esoterismo? Como surgiu? Não, mas eu quero falar ainda De politeísmo ainda Por exemplo O monoteísmo Só para fechar É rapidinho O tempo Eu sei que o tempo é curto O monoteísmo É justamente você abandonar Tudo isso Esses deuses todos E por um Deus que dá a vida O monoteísmo É o Deus que dá a vida O Deus que te criou O Deus que me criou Que me gerou No vento da minha mãe Ah, mas gerou Mas olha Meu pai e minha mãe Tentaram várias vezes Quantas vezes Meu pai e minha mãe Tentaram Entre eu e meu irmão mais velho É dois anos Entre eu e meu irmão mais novo São cinco anos E nesses dois anos Você acha que meu pai e minha mãe Ficaram em castidade Que só saiu um óvulo E um esperma Olha, vou te falar uma coisa Ainda bem que você nasceu no ocidente Se eu estivesse nascido no oriente Ah, meu Deus do céu Eu estava crucificado Cuidado para sair da rua Pois é Mas aí Então O monoteísmo Você Deus te criou Deus te criou Te desejou criar Para você ser um amigo dele Um filho dele Aí o que nós fazemos? Nós damos para o outro Nós damos para o carro Nós damos para o dinheiro Nós damos para o luxo Nós damos para a vaidade Para o futebol Para a droga Para a cachaça Para a cocaína Alguém quer saber de Deus Então tu falar em Deus O nego vira as costas O Deus Não, no domingo Eu vou lá na missa E fico meia hora lá E já resolvi meu problema com Deus O outro vai no culto O homem vai no culto Fica meia hora E fico o domingo inteiro E resolveu o problema com Deus O resto da semana Não vai para a farra Não fuma Não bebe Porque ele é evangélico Mas está lá no dinheiro Está lá Não perdoando ninguém Está lá Criticando o outro Entendeu? O Senhor acontece Não é verdade? Então São deuses São falsos deuses Que a pessoa tem que converter Tem que largar esses deuses E converter para o Deus verdadeiro Que é o Deus da vida Que dá paz Que dá alegria Que dá amizade Você é amigo Você está apanhando Mas você é amigo Eu perdoo Sou amigo Estou perdoando E nós temos que ver O cristão monoteísta É perdoar É o dever É até uma questão É o dever O monoteísmo Preza pelo dever Você tem o dever De não matar O dever de não roubar Agora alguém acha O politeísmo Não, ele tem o direito Eu tenho o direito De matar Eu tenho o direito De roubar Eu tenho o direito É o politeísmo Vai lá e pega Para fazer um trabalho De alguma coisa Para matar o fulano Para eu ficar com a mulher dele Né Ah, eu vou Fazer uma mandinga aqui Para eu ganhar na loteria Porque eu tenho o direito De ganhar na loteria Eu mereço Eu preciso Então o monoteísmo É o dever A obrigação O perdão Entendeu? O politeísmo Não É o direito Eu mereço Eu posso Eu tenho o direito De não sei o que Aquelas histórias E o panteísmo O panteísmo É uma filosofia oriental Né De que tudo é Deus Tudo é Deus E eu sou Deus O gato é Deus A árvore é Deus O cachorro é Deus Tudo é Deus E também não é uma coisa certa Né Porque Deus é o criador Dessas coisas todas Deus criou Criou o gato Criou a árvore Criou tudo Mas e o esoterismo Como surgiu para você O esoterismo? Nessa filosofia de vida O esoterismo Quero deixar bem claro Que isso é a filosofia dele Dele pensar Mas é dele pensar Não, minha Estou aqui apenas Entrevistando ele E ele está mostrando O que ele acha Sobre tudo isso O esoterismo É complicado No tempo grego Da filosofia grega Então existia Um ensinamento Não existia Ninguém ia para a escola Ninguém ia aprender A ler e escrever Porque não era Não havia necessidade disso Mas existia pessoas Que se interessavam Por isso E existia aplicação Os escribas Junto com o rei Mas normalmente Os escribas Os anotadores No rei No governo O pai fazia o filho Era por tradição Ensinava para o filho E só para o filho E ficava tudo em família mesmo Então Na rua Ninguém tinha interesse A aprender Porque não servia para nada Mas os filósofos Incentivaram A filosofia Justamente Nasceu disso De aprender a ler E escrever E escrever O que pensava Só tinha que escrever O que pensava Ou fazer poesia Etc Quando entrava Num ensinamento Muito profundo Uma coisa polêmica Em relação Ao que a sociedade Pensava O que fazia Eles ensinavam O que eles O filósofo achava Que ensinava Para os alunos dele Que como deveria ser Vamos dizer A verdade dele Mas ao mesmo tempo Ele prevenia Os alunos De que ele não podia Falar isso na rua Porque eles seriam Apedrejados Seriam Discriminados Poderiam Sofrer Por causa disso E para evitar isso Eles davam Uma outra versão também Então Quando alguém perguntar Vocês falam Que é isso Isso E isso Então Tinha duas caras A academia O camarada na academia Aprende uma coisa Mas quando saia na rua Que alguém pergunta O que vocês estudam lá Ah nós estudamos isso E isso Desconversava Quando perguntava Sobre um determinado tema Ele falava A opinião que ele dava Era a opinião popular mesmo Não E assim Apesar de na academia Ele ter aprendido O contrário E ter Vamos dizer Se convertido ao contrário Na hora de falar Ele falava O que o povo queria ouvir Para evitar atritos Para evitar atritos Então Chamar-se esoterismo E exoterismo O esoterismo Era o ensinamento interno Verdadeiro Vamos botar assim E o exoterismo Era o ensinamento falso Era A mentira O engordo Para enrolar as pessoas Para evitar conflitos Só que no Aí morreu Esse assunto morreu A filosofia grega acabou O período O auge grego acabou Veio Jesus Veio o cristianismo Império Romano Depois o cristianismo Chegou a idade moderna Veio o 1500 1300 1500 Veio o renascimento Aí renasceu Essas coisas todas Renasceram Então as pessoas Que Sabiam ler e escrever Pegavam esses ensinamentos Antigos Aprendiam as línguas O grego antigo Sabiam Aprendiam o grego antigo Pegavam esses ensinamentos E começavam a reensinar eles Como sendo esoterismo Como sendo um ensinamento Verdadeiro Mas existia Vamos assim dizer O esoterismo também De 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 Países muito mais antigos Que a Grécia Vamos assim dizer Pois é Existia O Egito O Egito A mais daopotâmia Então todos esses ensinamentos Surgiram no Renascimento Isso renasceu tudo Aí foi uma corrida Por Egito Para olhar as pirâmides Olhar as múmias Olhar as As sepulturas Ver o que tinha Em termos até De ouro E de dinheiro E em termos também De documentos De papéis De inscrição De pedras Escritas Esse tipo de coisa Interessado também Como tinha uns Que interessados Pelo dinheiro Um capitalista Bancava um grupo Para ir Ele ficaria com a parte De dinheiro E o grupo Ficava com a parte Arqueológica Ou com a parte De ensinamento A parte cultural Isso existiu Tudo veio No Renascimento Então isso Se chama Esoterismo Só que Esse mesmo movimento Do Renascimento Essa matéria Antiga Que não A igreja Não dava muito valor Não deixava Mexer muito nisso E veio O pessoal Se rebelou Contra a igreja E começou a vir A olhar Esses ensinamentos Que não podiam ser Olhados Que eram Chamados de De não cristão Não divino Coisas do demônio Então essas coisas Vieram Como coisas malditas A igreja Mas vieram Ah que maldita coisa Vieram O pessoal começou A ler e estudar E foi aí Que surgiu Já em 1980 Isso começou A depurar Aí começou A tirar O joio do trigo Então muita besteira O esoterismo Muito ensinamento Eles começaram A tirar O que prestava Virava ciência O que não prestava Vai para o lixo Então começaram Aparecer a ciência As matemáticas Porque a matemática No tempo lá do antigo Lá de Pitágoras De não sei quem Era religião Não era matemática Para quê Matemática para quê Era religião mesmo Era religião Era religião Fazia jogo de números Os números tinham valores E significavam coisas Numerologia Astrologia Tinha valores E tal E adivinhava E se via como adivinho Como alguma coisa Para isso A numerologia Nome de pessoa Botava números Para as letras Se via para isso Não era para Somar 2 mais 2, 4 Calcular um prédio Não Isso aí Não existia Isso foi existir Em 19 anos Fala sobre o direito E o dever Pois é Como é que é Voltando para o direito E o dever Vamos voltar então Para o monoteísmo E o politeísmo O monoteísmo Fala sobre isso O monoteísmo É a religião Do dever Para escanecer mais Isso aí O monoteísmo É a religião Do dever Você tem o dever Você tem a obrigação De amar a Deus Você tem a obrigação De amar Respeitar pai e mãe Você tem a obrigação De perdoar Você tem a obrigação De não matar De não roubar Você tem a obrigação De os 10 mandamentos E amar o próximo Você tem a obrigação É o monoteísmo Você tem a obrigação Mesmo que o próximo Te maltrate Seja seu inimigo Você não tem inimigo Você ama todo mundo Ele pode se achar Seu inimigo Mas você não é inimigo dele Você não acha ele Seu inimigo Entendeu? É o perdão Então você tem a obrigação De perdoar Isso é o monoteísmo O politeísmo Não Você tem direitos Ah não Eu não gosto do fulano Então eu tenho o direito De nem olhar para a cara dele Mata ele Risco ele do meu caderninho Matei ele Não matar Matei ele Risco ele do meu caderno Ah a fulana Não gosto dela Arrisca do caderno Matou ela Esse é o direito É o politeísmo Entendeu? Então essa questão do direito Dever Tem um fundamento religioso De acordo com a sua crença Você tem uma avaliação de direito E de dever Diferente da outra Então às vezes o que é direito Aí vem Isso vem para Antigamente está no campo da religião Mas de Uns mil anos Mil anos não De Cem 200 anos para cá Passou para o campo Governamental O governo se organizou mais Criou a justiça Então tem as leis do governo Então as leis governamentais As leis do Estado Começaram a se afastar das leis da igreja Da Bíblia Então nós temos dois governos de leis Temos a lei do Estado E temos as leis da Bíblia E ainda temos o terceiro lei da igreja Vamos botar assim Nós temos um tripé de direitos De leis As leis do Estado As leis da Bíblia E as leis da igreja Que são diferentes Elas No geral Elas tem muita coisa comum Matar não tem religião nenhuma Que manda matar Que admite matar Qual a religião que admite matar? Mas na Idade Média Não esquece a Idade Média Estou falando da religião Estou falando da igreja Não estou falando da ação da igreja Estou falando da religião Não há religião nenhuma Da filosofia religiosa Sim, sim, sim Não há filosofia religiosa nenhuma Que admite matar Eu te entendi Mas no entanto Hoje Se você pegar o vudu O vudu O que o vudu faz? Faz bonequinho Enfia agulhinha Para matar a pessoa Para levar o mal para a pessoa Mas se você conversar com o chefe do vudu Lá o O bispo dele Lá o papa dele Ele vai dizer que não Que o vudu não faz mal para ninguém Que não mata É contra matar Não, mas pelo que eu sei O vudu sempre foi isso O que você falou Pois é, sempre foi Mas eu digo Mas se você for conversar Com o papa deles Eu nunca conversei Eu estou falando de Por minha livre e espontânea Liberdade de falar De expressão Mas ninguém oficialmente Admite o direito de matar Religião nenhuma Diz que pode matar Nem o Estado Nenhum Diz isso Nem Estado Nem leis de Estado Nem lei de religião Nem lei de igreja Diz que pode matar O vudu também Diz que não pode Mas se você for lá Pedir um trabalho Faz Não, eu não estou fazendo mal Eu estou fazendo bem Estou fazendo bem Para aquela pessoa Que está pedindo para matar o outro Não O monoteísmo não aceita isso Ele não é relativo O monoteísmo é em relação a Deus Liga a Deus Então o monoteísmo é eu Com Deus Nem com a igreja Igreja é uma escola A função da igreja Deveria ser a faculdade de religião E não caminho da religião O caminho da religião É Jesus Não é igreja Igreja não é caminho de religião Eu concordo contigo A igreja é a escola de religião Mas a igreja Hoje não A igreja hoje se diz Caminho de religião Só vai a Deus através de mim Mas é errado Só vai a Deus através de Jesus Através da Bíblia E Jesus hoje Se você quiser comparar Jesus Com alguma coisa material É a Bíblia É a palavra de Deus Jesus é a palavra de Deus encarnado O verbo de Deus encarnado E a Bíblia é a palavra de Deus Então Jesus e Bíblia Teologicamente São sinônimos Jesus e Bíblia Teologicamente São sinônimos Teologicamente Teologicamente São sinônimos Então o caminho Para Deus É a Bíblia É Jesus Não é igreja nenhuma A igreja não salva ninguém E hoje as igrejas dizem isso Elas já reconhecem isso Que igreja nenhuma salva ninguém A pessoa tem que procurar Jesus O caminho A Bíblia E seguir Agora não adianta falar Que a igreja não salva Que a Bíblia que salva Na hora que ela prega Ela prega diferente da Bíblia Ela vem Deixa eu dar um gancho agora Para uma outra Aí vem com Deus trinitário Vem com Inferno Com demônio Coisas Que na Bíblia São duvidosas Essas Teologias que são ensinadas hoje São meio heréticas Entendeu? A Bíblia não fala Desse jeito que eles ensinam Hoje não A Bíblia fala De uma forma diferente Fala dentro da linguagem Da época dela E eles transportaram Aquela mesma linguagem Para hoje Mas com Hoje o sentido é diferente É, inclusive eu estou sabendo Que a Bíblia foi modificada Acho que na Idade Média Para o rei, não foi? Não, não Graças a Deus Deus é perfeito Deus é perfeito Deus é aquelas coisas Que o homem não é Não houve uma mexida nela Deus é perfeito Deus é verdade Deus é justiça Não, eu estou falando da Bíblia Do que está escrito ali Não, não foi mexida Tudo que eu li Não, não foi mexida O que houve foi na época de Lutero Em 1500 Na Reforma Que a Bíblia Católica tem Não sei quantos livros E os evangélicos de hoje Não sei se foi a partir de Lutero Em que época que foi Não foi Lutero também não Mas foi depois Pós Lutero Eles tiraram sete livros Mas eles só tiraram sete livros Eles não mexeram em nada Não foi isso E não Não riscaram o português O que tem Que o crente antigo Os crentes mais arcais antigos Assembleia Assembleia de Deus Era muito assim Aquela tradução Aquela primeira tradução Do João de Almeida João Ferreira de Almeida Com aqueles verbos Em tempo composto Aquelas coisas Aquelas palavras complicadas Uma linguagem Do João Ferreira de Almeida De 1800 Mil e não sei quanto Que o João Ferreira traduziu Aquele português arcaico E eles queriam até hoje Usar esse português arcaico Daquilo não pode E hoje Eles já aceitam Melhorar o português Revisar Que eles chamam de revisar Atualizar Melhorar a linguagem A comunicação Escrever a mesma frase Com uma forma mais entendível Porque do jeito que é o original Fica quase entendível Amigos Estivemos aqui agora presente Com o nosso Escritor Filósofo Religioso Hércules Santana Buda Ainda bem que você nasceu No ocidente Bom meu amigo Obrigado pela sua presença Obrigado você pela oportunidade E um abraço Para o pessoal Que está assistindo Eu não fico com raiva não Todos vocês Não fiquem com raiva dele Mas é a filosofia dele E eu respeito E vamos respeitar A filosofia de cada um Cada um tem a sua maneira De pensar Religiosamente falando E se te interessou O assunto te interessou Tem muito mais O livro Dá licença aqui Deixa eu fazer a propaganda Tem o livro Quem sabe Você não vai achar Em livraria nenhuma Logos talvez tenha Mas não vai achar Mas você vai achar Na internet No www Livro Livro Quem sabe Sem interrogação .blogspot.com Aqui tem 120 páginas Mas lá já tem mais atualizações Lá já está com 180 páginas Se você gostou Lê E critica lá E critica lá Senta o pau Que eu respondo Obrigado Tchau Até a próxima Até a próxima Um abraço para todos vocês E obrigado pela audiência Tchau 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 Tchau